Os bancos tradicionais foram para a nuvem, apesar de toda a resistência inicial e ao mesmo tempo nós temos as fintechs que já nasceram na nuvem por não terem legado. Qual é o próximo estágio dessa ida à nuvem, nesse momento do setor financeiro que a gente tem Open Banking e Open Finance? O que a gente acredita é que as fintechs nasceram digitalmente e isso trouxe uma vantagem competitiva muito forte para elas. Por quê? Hoje em dia a única vantagem competitiva que você tem é a agilidade. Eles conseguem levar um produto mais rápido e com mais qualidade para a ponta. E isso fez com que os bancos tradicionais, vamos chamar assim, entrassem nesse mesmo movimento para quê? Para ter agilidade no lançamento de produtos. Chiquiana, quando a gente vê um lançamento de produtos como o Pix, transformando a realidade do Brasil, a velocidade de lançamento desse produto foi muito forte. Então o que a gente vê hoje em dia? É realmente os bancos acelerando essa migração, não por uma preocupação de custo, por uma preocupação de modernização, mas por uma preocupação de ter agilidade, ter flexibilidade e elasticidade. Tem produtos que alguns bancos acabam lançando que trazem um consumo muito alto e eles precisam ter essa capacidade. Então o próximo passo é esse, é focar no cliente, é focar nas necessidades do cliente e ser ágil para ganhar mercado, trazendo diferencial competitivo para nós que somos clientes. E mais do que isso, entendendo através dos dados qual que é a necessidade desse cliente. Se esse cliente, Kleber, necessita de um seguro, se ele necessita de um financiamento, ou seja, qual que é o portfólio maior que a gente sempre falou a respeito disso, o que os bancos hoje em dia tem na mão, uma quantidade de dados que passou a ser o novo petróleo que faz com que gire a economia e para nós como usuários de uma maneira mais intensa. Mas por exemplo, quando a gente fala do uso da nuvem, a gente tem também a cibersegurança, porque os bancos estão extremamente preocupados com os ataques e eles foram atacados. Como é que é unir nuvem em cibersegurança? Como é que a AWS entra nesse ecossistema? Em segurança, dentro da AWS a gente fala que é um trabalho compartilhado. É uma função nossa como provedor de ter toda uma questão de certificações, ter toda uma questão de parceiros que ajudam nos bancos e nos clientes na questão de segurança, que é toda uma questão de capacitação, mas tem um lado do cliente que é aquilo, o dado está criptografado, então você precisa educar o seu funcionário. O que a gente diz é que você precisa fechar a porta. No mínimo, você para ter segurança, você precisa fechar a porta e é isso que a gente faz. E o interessante é que o mesmo produto de segurança que a gente disponibiliza para um grande banco, a gente disponibiliza para uma startup que está começando hoje. Então, o acesso à tecnologia e à informação é feito de maneira igualitária, por isso que traz o diferencial competitivo de você ter milhares de empresas que podem sonhar em ser um novo unicórnio daqui a algum tempo ou nascer uma fintech nova que faz uma disruptura muito forte de mercado, entendendo qual é a necessidade do cliente e como transformar a jornada para ajudar esse cliente. Você acha que o Open Finance vai criar essa disruptura no mercado? Acho que sim. O Open Finance, assim como o Pix, iniciou e fez uma disruptura para o varejo. Então, para o varejo foi extremamente... é um produto que trouxe agilidade, mas ele quebrou uma cadeia de... e eu digo isso porque eu tomo água de coco no final de semana e o cara do coco me contou que antigamente ele recebia em 30 dias para receber o produto dele ou o dinheiro dele, ele tinha que descontar e pagar por isso. Hoje em dia ele recebe o dinheiro na mesma hora. O Open Finance é a mesma coisa, ou seja, você acaba dando uma quantidade de dados para entender que tipo de produto eu posso levar para a Ana, que hoje muitas vezes você nem sabe, talvez, que você possa, com a informação e com a propagação da informação, levar essa vantagem para você como usuário. Então, é uma disputa de quem gera valor para o cliente final. Por isso que ferramentas como o Pix, como o Open Finance, realmente transformam o mercado e ajudam a democratizar a informação e fazer com que isso seja bom para o usuário final. O 5G está chegando. O 5G chegou, mas ainda está começando. Acho que em 2023 ele vai estar em todo o Brasil realmente. O que muda? Cloud mais 5G? Ele é uma nova... é um novo tsunami que vem por aí. O tsunami no sentido de que você começa a ter uma quantidade de informações cada vez maior para ter que analisar, para ter que ter insights de que tipo de produto eu vou fornecer para você, mas ele traz uma capacidade de, principalmente no Brasil, a gente trabalhar com novos produtos na agricultura ou na questão de telecomunicações com o carro autônomo. Ou seja, ele permite com que coisas que no passado não eram possíveis, como o carro autônomo, ou você poder fazer uma cirurgia de forma remota aqui, presente aqui. Então, ele transforma a forma com que a gente vai ter os negócios. Talvez o que a internet significou lá atrás, como geração de novos negócios, 5G agora traz uma nova revolução de você ter tecnologia para viabilizar novos negócios. Os bancos, e você classificaria que os bancos são o lado maduro do uso da nuvem hoje ou ainda tem muito para usar? Aí se eu dei uma... tem muito o que usar. Acho que a maioria dos bancos hoje abrem uma oportunidade grande, assim como aconteceu em outros mercados, de entender que eles têm produtos diferenciados internos e a democratização desses produtos pode ser que um grande banco entenda o produto, ele pode ajudar um pequeno banco a utilizar aquilo como plataforma, como a própria Amazon usa todos os nossos produtos como plataforma. Então, eu diria para você que os bancos estão no estágio inicial da utilização de nuvem. Por quê? Porque tem muita inovação tecnológica vindo, tem muito produto. Para uma empresa que lança 5 novos produtos por dia, que é a AWS, Features ou Produtos, eu diria para você que tem sempre um novo produto que vai atender uma necessidade do cliente e abrir uma oportunidade de mercado enorme.